Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos no YouTube. Eu sou o Bruno Mazzoni. Vamos lá, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre macro, macro especificamente doméstico, Brasil Futebol Clube, onde a principal ênfase do vídeo aqui pessoal é inflação. Na descrição, já deixo o convite para vocês, eu gravei um vídeo falando de doméstico e internacional, só que deu mais de 40 minutos. Então nesse vídeo aqui pessoal, vou tentar fazer entre 10 e 15, a ênfase e o foco vai ser no Brasil, especificamente que small caps, juros, oscilação da inflação e qual, o que isso pode dizer para a gente como alocador de recursos no longo prazo, tá? Pois bem, quais são as pautas do vídeo para você ver aí se se interessa, se você se interessa em ficar comigo até o final, tá? Vamos falar sobre IPCA 15, saiu a última fotografia ontem, dia 25 de agosto, hoje é sabadão, dia 26, bom final de semana a todos. Então eu vou falar sobre IPCA de 12 meses, vamos falar sobre as continhas do IPCA específico, tudo com suporte aqui do pessoal da Genial, tá? Que é a nova parceira aqui do canal, vou falar também sobre o Merchan logo, logo. Continhas dos administrados, qual é o insight que eu tiro desse gráfico, também ótimo insight desse outro gráfico a colar, para a gente comentar um pouquinho sobre o que o IPCA, o que a narrativa atual de a volta da inflação, já li vários artigos dizendo a volta da inflação, o que isso pode impactar na curva de juros logo no Trig 11 e consequentemente é oportunidade ou não se haver mais quedas, tá? Se acontecer mais quedas, depois o grande Merchan do canal, pessoal, temos uma casa, eu tenho uma casa, volto a ter uma casa depois da minha parceria com a Necton, agora com a Genial. Então caso você que me assista aí goste do meu trabalho e ou não tá tão alegre assim com o seu escritório atual, pois bem, tem um escritório aqui em Jundiork, Jund City, Jundiaí, que vocês até podem me conhecer pessoalmente, a gente pode trocar uma ideia e se você quiser, por exemplo, ser assessorado por parceiro meu, tá? Aqui em Jundiaí agora nós temos um escritório da Genial. Certo? Benefícios diversos, pessoal, link na descrição, deixo para vocês conhecerem, depois a gente vai para o fôlego do mercado, cenário do Ibovespa e também terminando, eu termino aqui com o cenário do Ibovespa futuro. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, disclaimer na tela, seja muito bem-vindo. Esse é o vídeo macro aqui do canal, geralmente no Clube dos Dividendos falo sobre ações e dividendos, mas também separo por um pouquinho de macro, tá? São dois vídeos por dia, três aos finais de semana. Não deixe de ativar as notificações aí, caso você já seja inscrito. Pois bem, pessoal, IPCA, o que eu tenho para comentar aqui do IPCA? Primeiro, esse é o gráfico, ano a ano, tá? 12 meses acumulado, aquela coisa bonita. Aqui que eu quero entregar para vocês aqui, que mais me chama atenção, né? Neste gráfico, tendência, tá? Toda a tendência de baixa que veio, que foi acelerada, pessoal, acelerada. Não quer dizer que ela que inverteu a tendência a nossa, o ICMS do ano passado, em julho para agosto, né? Passou a lei ali do ICMS, ICMS, isentamos ICMS e aquilo ali foi uma pancada para baixo na inflação. Então, gerou muita deflação naquele momento. Falo para, se vocês perguntarem para mim, foi o ICMS que cortou a nossa inflação e que mudou a trajetória de inflação para cima, para inflação para baixo? Não, pessoal. Antes de ocorrer o corte do ICMS, já estávamos em um processo de deflação, porém pequenininho. Vejam aqui as barrinhas, né? pequenas, de diferença de deflação de um mês para outro, do acumulado dos 12 meses, né? Para o próximo, certo? Chegamos num pico ali de quase 12%. Mas nesse momento, bem verdade, vou até grifar para vocês, que pós-ICMS, pessoal, nós tivemos aqui a aceleração. Isso se deu de julho para frente. Bacana? Então, o degrau ser mais íngreme, o declive maior aqui, sim, ICMS. Tá? Mas a tendência, esse gráfico no acumulado, nos deu, nos dá um norte de que mesmo pós-ICMS, a volta do ICMS, inclusive, nós continuamos com uma deflação. Show! Tá? Muito vai ser estudado sobre isso, né? Como acelerar uma deflação, mantendo crescimento econômico. Acho que o Brasil pode ser um bom caso de estudo, principalmente nesse contexto aqui, 2022, 2023. Beleza, pessoal? Então, nós temos aqui uma desaceleração, mas boa parte da tendência, ou quase que completa, é política monetária, o degrau ser maior, principalmente ali de julho para agosto de 2022, se deu principalmente por causa do ICMS. E depois também, porque em outubro seguramos aqui combustíveis, aquela coisa toda ali, nós tivemos essa fotografia da inflação. Então, todo esse trade deflacionário foi ruim, tá? Para você ali que estava, era para ser ruim, pelo menos, né? Para você que estava em utilidade pública, por exemplo, tá? Mas foi muito bom para você que estava no consumo e varejo, tá? Que é o oposto. Bacana? Esse cenário de inflação caindo, tá? E infelizmente, naquele momento, o CDI estável e os juros estável, tá? No final do ano e principalmente pós-eleição, nem pré-durante, mas sim no pós-eleição, pessoal, principalmente pós-entrevistas do Lula, no CCBB, lá do Banco do Brasil, nós tivemos o quê? A inflação cedendo, porém, o CDI abrindo para caramba. Curva de juros abrindo. Por isso, o small cap sofreu mesmo com a inflação caindo. E depois nós tivemos, infelizmente não, depois nós tivemos a manutenção da Selic. Então, no final do ano e no começo de 2023, nós tivemos a curva de juros abrindo, mesmo sem a Selic subir, só tendo manutenção no 13,75 e a inflação continuou cedendo, tá? A inflação continuou cedendo. Quem que era para sofrer mais nesse ambiente, pessoal? Pensando em equities e ações. Utilidade pública, tá? Utilidade pública, por quê? Durante todo esse processo que eu vou colocar em verde, tá? Todo esse processo que eu vou colocar em verde, tá? Nós tivemos aqui o CDI abrindo no começo do ano, não todo o processo de verde, me perdoem, pessoal. Me perdoem, não é todo o processo de verde, e sim, me perdoem aqui, e sim esse amarelo aqui, certo? Nós vamos colocar de novembro até janeiro, é março. Durante esse quadrante aqui, utilidade pública sofreu, porque a curva de juros abriu, só foi fechar a partir do arcabouço fiscal, legal? E também a reforma tributária juntou, então a partir de março, que foi fechar a curva, nós tivemos então o CDI abrindo, inflação caindo, o que que abriu? Juros real. Juros real foi para cima de 11%, tá? Já no cenário verde, nós tivemos o oposto, pessoal. Aí a sua small cap começou a voar, por quê? Curva de juros fechou, Selic ainda estável, só foi ser cortada agora, né? Em julho. Então, curva de juros fechou, inflação continuou caindo. Então, durante esse processo aqui, seria ruim para a sua small cap por causa do CDI, legal? Por causa do CDI, mas não tão ruim porque a inflação estava sedendo, então algumas small caps já deram um ar da graça. No verde, tudo subiu, tudo era para subir. Tirando ali commodities, que está mais conectado com dólar e preço de commodities, pessoal, tudo sobe no verde, é o melhor cenário, tá? Aqui nós temos curva de juros fechando e no final do verde, também a Selic fechando e a inflação cedendo. Então, aqui foi tudo sobe, pessoal, e a gente viu isso, é do fim de março ali até o momento, nós subimos bem na bolsa. Agora, nós estamos em um processo momentâneo de inversão, tá? De estabilização da inflação. A primeira vez que, opa, deixamos de ceder para ter um primeiro mês de subida. Qual que é o asterisco que eu vou colocar aqui, pessoal? Prestem atenção na continha administrados, tá? Azul escuro, administrados aqui, beleza? Prestem atenção nessa continha, principalmente. Óbvio que os serviços, sem dúvida nenhuma, voltaram, sem dúvida nenhuma. Confiança do consumidor, pela primeira vez, teve um mês positivo, uma amostragem positiva, legal. Mas eu quero olhar o administrados, que nada mais é, pessoal, que gasolina e energia, que é aquela parte que o governo tem um pouquinho mais de influência em modificar, para cima ou para baixo, tá? E é esse administrados, e quando a gente olha nesse gráfico aqui, somente do administrados, vejam o impacto, tá? Da base, base, que eu digo, lá em julho, agosto. Isso é o ICMS, pessoal. No administrados aqui de 2022, que é o cinza, deflacionou muito forte. Estamos falando aí de menos quatro e quase meio. Então, agora o IPCA acumulado, pessoal, está olhando para esse cara aqui. Então, a base é fraca, vai ser difícil vir uma foto do IPCA bonita, porque ele bate muito agora com o início de agosto, tá? Então, ainda assim, que a recuperação já em setembro foi abrupta, mas ainda assim, numa base pequena, pessoal, acredito que setembro, outubro, novembro, a gente é setembro, principalmente, a gente ainda vai ter um IPCA chato, tá? Fazendo curva de juros, por exemplo, abrir um pouquinho, eu já falo isso no gráfico para vocês, mas devido ao retrovisor ser muito lá embaixo, muito no piso, por causa do ICMS, tá? Por causa do ICMS. Beleza, pessoal? Eu quero colocar isso para vocês, né? Aqui nesse gráfico também, o amarelo é 2023, tá? E veja que não está ruim a foto de 2023, sem dúvida nenhuma, já invertemos aqui a tendência para pelo menos um início de estabilização, e esse início de estabilização, para quem está acreditando nela, que a gente vai estabilizar a inflação, chega de queda e começa a estabilizar, não é a volta da inflação, de um processo de todo mês subindo, 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 não. Provavelmente um a três meses de altinha, depois estabiliza, tá? Até porque a nossa política monetária ainda está contracionista. Esse é meu cenário base, tá? Que a gente vai estabilizar. Se você acredita nisso, estabilização da inflação e até uma subidinha no curtíssimo prazo, e o BC, que já contratou 50 pontos base de corte para o ano, até o final do ano, na Selic, o que você vai ter? Então, Selic para baixo, legal? Selic para baixo, curva de juros levemente empinando um pouquinho, mas sem inverter tendência, só tecnicamente empinando, tá? Então, vou colocá-la aqui meio empinando, tá? E a inflação subindo, levemente também, mas subindo. Quem se dá bem aqui? Utilidade pública, porque aí começa a ter o CDI, tá? A cor sendo cortada, a curva de juros já está bem mais, entre aspas, fechada, como vocês estão vendo nesse gráfico, do que, por exemplo, abril, março de 2023. 2023. Onde estávamos aqui? Prova de juros, 11,5, 12,5. As empresas de energia elétrica têm dívida ali para 6 anos, 4 anos, né? A média. Então, coloquei aqui o DI27 para vocês. Então, essas empresas agora têm uma dívida menor, a receita com a IPCA subindo, beleza? E a Selic, para captar nova dívida, sendo cortada, ou seja, juros reais ali já estão ou diminuindo ou num patamar de estabilização. Então, é mais positivo, mais benigno o cenário de final de agosto, setembro, para a utilidade pública, pessoal, do que foi, por exemplo, o primeiro trimestre. O primeiro trimestre. Então, eu olharia muito com carinho para esse setor, Brasil, falando de macro, utilidade pública. Então, o pior está próximo de acabar, principalmente se você acredita que nós estamos tendo uma estabilização da inflação. E aí eu coloco o último gráfico da inflação aqui para vocês, que é o acumulado 12 meses dos administrados, do IPCA 15, administrados e os livres, tá? Vejam que o livre, que é o mais complexo, tá? Das continhas, continua em queda, tá? Continua em queda. Quem mandou bala para cima é aquele pessoal que a gente, que é administrado, que é chamado administrado, que o Estado, o governo tem um pouquinho de mão forte e pesada e influência para conseguir estabilizar, tá? Então, eu não vejo a fotografia como, ah, a inflação voltou. Não. Eu vejo cinzinha, que são os livres, logo, logo estabilizando e esse administrado também estabilizando. Acabou a tendência de queda? Agora está muito próximo de acabar, pessoal. Vamos reverter para um 2021 novamente? Num pós-2020 aqui, ó, de subida estratosférica? Não, tá? Não. A gente está muito mais próximo aí de voltar para um 2019, tá? É isso que eu imagino. Fim de queda, estabilização, inclusive do crescimento, tá? Então, o macro dando uma estabilizada em todas as pontas, né? Câmbio, comoixes, inflação, juros, tá? É isso que eu imagino, principalmente para os emergentes, que já estão com política monetária apertada há um bom tempo. Certo, pessoal? Esse aqui, então, é o meu cenário, né? Se vocês quiserem saber continha por continha, eu sugiro vocês todos, né? Entrarem ou na plataforma do TC ou na Genial, e a Genial é parceira agora do canal, por isso que eu estou utilizando aqui os relatórios da Genial, então, créditos para a Genial, e como eu falei, número de chama, pessoal. Agora, temos aqui um escritório em Jundiaí. Então, se você gosta do meu trabalho, quer me conhecer pessoalmente, quer, né, conversar sobre carteira, ações específicas, quer ali dicas e etc, pois bem, temos agora um escritório vinculado a Genial, parceraça e com diversos benefícios, tá certo, pessoal? Principalmente na parte educacional, tá? Eu aqui vou vincular todos os meus conteúdos educacionais a essa, a esse escritório, e vocês que utilizarem o link abaixo, sempre vão estar participando, tá? Sendo beneficiado, sem dúvida nenhuma, beleza? Então, quem não tem escritório ou deseja ter mais um escritório, de repente, link na descrição para vocês abrirem conta com a gente, pessoal, aqui a corretora agora é Genial, certo? Feito isso, se eu acredito que a curva de juros, vamos voltar para a curva de juros agora, tende a chegar aqui a 10,50, 10,95 no curtíssimo prazo, porque o retrovisor é um pouco doce demais por causa do ICMS, certo, pessoal? E também porque estamos em um processo deflacionário há um bom tempo, começamos a cortar juros agora, barabim, barabão, pessoal, natural, tá? Natural a gente tem uma abertura leve, técnica da curva de juros, e aí eu tenho três aberturas possíveis, da mais tranquila, da média e do terrível, aqui o vermelho, que vai gerar um pouquinho mais de queda, eu tenho cenário base até os 11%, 10,95, 11,02, tá? O amarelinho aqui é o cenário máximo de abertura de juros, mas vejam que mesmo que abra para cá, pessoal, nós ainda temos o abril, o março, o fevereiro, muito acima, tá? Muito acima, não acho que a curva de juros abre até ali março, ou seja, o Ibovespa, que fez a mínima atual, tá? Em março, vamos lá para o gráfico do Ibovespa, a mínima atual azul aqui, tá? Em março, eu não acho que a curva de juros abre o suficiente para jogar os preços de volta para lá, tá? Por isso que eu tenho o cenário base em 113,700, ali para o Ibovespa, porque acho que vamos ali para maio, no máximo, tá? E isso joga as small caps também ali para maio, tá? Então, meu cenário de trig 11 é que, no máximo, volta para maio, tá? 35,94, que tá maio, entre maio e junho. Legal, pessoal? Então, essa retração nas small caps, se a sua small caps especificamente, agora nós estamos vivendo muito também do micro, né? Small caps, algumas sobem, outras não, tem small caps mais vinculadas à inflação, como uma TOTS, uma utilidade pública, como foi uma Neo Energia, uma SB, diferentemente de uma Magalu, por exemplo, de uma via que apanha onde o CDI abrindo, muito mais do que empresas de energia elétrica, por exemplo, e também apanha do IPCA subindo de volta, tá? Então, tem small caps e small caps, mas aqui, como eu estou usando um índice, acho que, no máximo, o meu cenário base é que volta aqui para maio e não para março, no verde, beleza? Então, uma retração até maio, o mesmo serve para o Ibovespa, uma retração até o 113,704, quem está de olho no índice futuro, né? Quem faz RED no índice futuro seria ali o 114,790, 112,695, 113,210, 112,175, tá? No Iboves, de novo, para eu finalizar os ponticos aqui, 111,705, 111,705, 113,704, tá? Então, 2 mil pontos aí entre o 113 e 111, para ele ficar, né, estabilizando se os juros abrirem, tá certo? Via essa inflação que pode ter fotos ruins no próximo mês e talvez até em outubro. Certo, pessoal? Esse é o cenário macro que eu vejo atual, muito interessante olhar para os pós-fixados em inflação logo, logo, porque podemos estar em um piso da inflação e ela começar a subir, utilidade pública tem um cenário muito favorável, e a sua small cap que pode sentir essa abertura de juros, eu considero ser oportunidade, tá? Eu considero ser oportunidade, só não ainda, tá? O mesmo vale para o Ibovespa. Começa a entrar em desconto, esse é o Market Bread, link na descrição sobre o vídeo educacional dele, tá? Tem a possibilidade ainda, né? Tá chegando, entrou agora em desconto recentemente, tá? Mas eu quero ver mais desconto. Não muito. E os pontos específicos estão para você na tela, né? O 113,700, a mínima foi 114 dessa semana e os 111,700, tá? É onde eu acho que vai se estabilizar, e aí vamos ter o terceiro trimestre para olhar esse Ibovespa e para definir, pessoal, no Brasil, para finalizar o vídeo, se estamos no verde, tá? Se estamos no verde, beleza? Último mês de desconto, para seguir aqui em expansão, para iniciar uma expansão, ou se estamos no amarelo. Ainda vamos ficar consolidados, ainda vamos ficar consolidados com desconto na linha horizontal, e a LTB significando compre menos, compre menos, dê mais ênfase, é a ordem limitada, não vá com tudo porque você está comprando cara devido ao ciclo monetário. O último ciclo monetário, tá? Começou em 2014 e a Bolsa sofreu por dois anos, depois voou, né? Aqui, também começamos em 2021, então dois anos, agora não sabemos, será que vamos voar ou não, tá? Não vejo a Bolsa travada por ciclo econômico, como foi em 2011. Comórdia se derreteram, começaram a derreter, em 2014 principalmente, etc. Grécia quebrando, não sei, outro que... Portugal também, a mal das pernas. Não vejo isso acontecendo por hora. Se nós tivermos também um ciclo econômico de queda, aí eu acho que a gente está muito mais aqui, provável de estarmos no amarelo ainda. Pessoal, um pouquinho mais de cautela. Tcharto, então façam suas apostas, deixem nos comentários o que vocês acharam, tá? 18 minutos de vídeo. Essa aqui é a versão cortada. Não vou falar sobre os gringos. Se interessa pelo cenário gringo, pessoal, link na descrição. Vou fazer um vídeo específico dos Estados Unidos para vocês.